Estou aqui para dizer ao meu país, amo você. Hoje a humanidade está em aflição, siga com coragem, fé no coração. Heróis e heroínas, acende a esperança dentro de mim, a luz da medicina. Sob a mão divina do Salvador e a cura vem, em breve sim. E a cura vem, em breve sim, e todo mal terá um fim. Ao povo brasileiro, dedico esta canção, siga com coragem, fé no coração. Heróis e heroínas, acende a esperança dentro de mim, a luz da medicina. Sob a mão divina do Salvador e a cura vem, em breve sim. E todo mal terá um fim.